Olá, estão abertas a partir do dia 31 de julho, segunda-feira, as inscrições para a 11ª edição dos editais de extensão comunitária da Unicamp. E é sobre isso que eu vou conversar com o professor Fernando Hashimoto, atual pró-reitor de extensão e assuntos comunitários da universidade. Professor, tudo bem? Temos mudanças nesse ano para esse edital? Olha, esse ano a grande mudança é que a gente, na pontuação, na avaliação dos projetos, passa a ter um peso maior, aqueles que demonstram que tem uma ligação muito clara entre a pesquisa envolvida por esses professores, por esses pesquisadores aqui, e o projeto em si. Então, isso nesse primeiro edital, nessa primeira edital que a gente, nessa gestão, está colocando para a comunidade, ele tem esse peso, que é um valor um pouco maior na avaliação, e nos próximos ele passa a ser um requisito básico. Quando a gente fala de extensão universitária, o que tem que ter na cabeça muito claro é que é levar aquilo que a gente produz aqui na universidade, os professores, pesquisadores, com seus alunos, passa pelo ensino e a gente leva para a sociedade. Então, a gente vai dar uma característica muito clara disso na nossa pró-reitoria. Então, esse edital já começa um pouco com esse viés. Ok, então, esse reforço aí da questão da pesquisa envolvida, né, professor? A gente tem 53 linhas de pesquisa, são várias oportunidades em várias áreas do conhecimento. Você pode comentar um pouquinho dessa diversificação, né, de possibilidades desse edital? É, o edital é muito aberto, ele realmente prevê que várias as linhas de pesquisa são colocadas, praticamente todas que a gente tem aqui na universidade, né, tanto da área de artes, de humanas, exatas, tecnológicas, e, enfim, a gente é muito amplo, né, então, quer dizer, qualquer professor, qualquer pescador vai encontrar ali onde encaixar sua pesquisa, onde encaixar seu projeto. E essa característica da Unicamp, acho que é um reforço, acho que na avaliação também, nos últimos anos, a gente tem visto que os resultados são bem amplos, né, Então, cada projeto de 12 mil reais, que dá para fazer, ao longo de um ano, ter um resultado impactante na nossa sociedade, né. Ok, o professor comentou aqui, então, cada projeto tem o valor máximo, né, professor, de 12 mil reais, e docentes e pesquisadores podem fazer as suas propostas, é isso? São essas pessoas que podem se inscrever? Sim, exatamente isso. É um valor que a gente, ao longo do tempo, vem trabalhando, né, e é possível, com esse valor, dentro do escopo também dos projetos, né, da característica do edital, desenvolver esse projeto ao longo de um ano, né, então, ter em mente isso, né, na proposição, aqueles que nunca se colocaram um projeto, ou não, submeteram um projeto para o edital, ter bem na cabeça isso, é que é um projeto do máximo ano de execução, né, e dentro desses valores, né. Então, reforçando novamente que é importante ter esse vínculo claro no seu projeto, do trabalho que você faz aqui, como docente, como pesquisador, levando isso para a sociedade, pensando que a nossa comunidade aqui, ela pode ser tanto interna, como ao redor da universidade, né, como a gente tem feito em alguns projetos desses. Ok, professor, muito obrigada, então, pelas informações. Lembrando, então, que é até o dia 31 de agosto, né, a gente tem aí um mês para inscrições, e tudo isso pode ser feito por meio do site sigesg.unicamp.br. Não perca esta oportunidade.